Durante 28 anos, o funcionário público Sérgio Francisco Biasoli serviu espíritos. Embora tivesse três empregos, vivia endividado e não conseguia comprar nada. Tudo que ganhava, facilmente gastava. Eu nasci numa família de umbandista, eu fiquei 28 anos dentro da Umbanda e tudo que eu tinha era... o que eu pedia eu conseguia. Mas em compensação, eles me tiravam dobrado. Naquela época eu tinha três empregos, minha mulher tinha três empregos e tudo que eu tinha não dava nem pra ter esse dinheiro. Segundo a esposa de Sérgio, Márcia Geraldo Rúbio, quando ela e o marido serviam espíritos, eles tinham uma vida totalmente derrotada e ela vivia em depressão. Totalmente derrotada, eu era uma pessoa extremamente deprimida e assim, depressão, eu acho que se você fizer análise, terapia, você consegue, vamos dizer, ter meios pra você conseguir sair assim por... alguns meios pra você sair dela, mas não pra você se curar. Quando chegaram à igreja, o casal estava com a vida financeira totalmente destruída. Não tinham dinheiro sequer para adquirir uma Bíblia. Eu trabalhava em 13 empregos, não tinha dinheiro pra nada, nem pra comprar uma Bíblia. Onde a minha amiga Denise, que nasceu em berço evangélico, ela me deu uma Bíblia. No primeiro dia que eu fui na igreja, o Sérgio falou pra mim, Márcia, a gente não tem dinheiro nem pra comprar uma Bíblia? Eu falei, nem pra comprar uma Bíblia. Eu dobrei meu joelho naquele dia, no dia seguinte, essa minha amiga me deu a Bíblia. Mas eu queria a Bíblia da Igreja da Graça. Então, bem, essa Bíblia pra mim foi a primeira bênção. Ao terem um verdadeiro encontro com Cristo, hoje são dizimistas e prosperam a cada dia. Então eu me curei totalmente. Hoje eu sou uma pessoa liberta da depressão, graças a Jesus. Enfim, se prenda a Jesus que você vai ter só sucesso na sua vida. E eu com 13 empregos, eu não tinha dinheiro nem pra comprar um cafezinho. Hoje, graças a Deus, eu e meu marido, nós assim, acho que gastamos até muito mais do que a gente gastava. Não vou dizer que a gente gasta, mas assim, vamos dizer, o dinheiro rende mais. Mudou muito. E o dinheiro, hoje em dia, o mesmo dinheiro que a gente recebia que não dava, hoje em dia até chega a sobrar. Se não fosse ele, estaria ainda do mesmo jeito. Nós teríamos perdido tudo. O recompensatório é todas as pessoas que têm um problema nessa situação, que procuram Jesus, que é a solução. Então, vamos lá.